Música Para mais um vídeo galerinha que assiste meu canal Topados, topados, topados Estou indo agora para o sítio Sítio, sei lá, algum canto Da casa do massílio Vocês vão conhecer o homem Vamos lá, estou levando o paredão da veinha Veinha que está se maquinhando Meu ajudante profissional, vocês Estão ligados aí quem é O Nicolas Vamos lá, vamos deixando o like topado aí Tem que deixar o like Que ajuda bastante E Zequinho aqui no canal Pessoal por aqui Ai, rapaz, aqui é topado, aqui é um suelo É São mato, só comandam os bichos As copas, as catenhas As catenhas Cai das paredes com uma pancada do grave Bum, bum O homem que bebe água Fica E se eu cair Eu bebo é deitar no meu Boa barra Ave Maria, cheia de graça Prepara meu peito que lá vai Que ajuda Carro Aqui é a paredes com uma pancada do grave O que é isso? Verde Pra me diga verdadeira o que eu mandar Fala uma coisa, dá um cheiro nesse cabelinho Caposselho você renha demais Renha demais Mas tá bom só agora A função tá do topo de lei Eu que eu passei uma vergonha uma vez no campo É o seu quando botar som para tal, você bebe É, vou beber agora, aqui, aqui A mulher não quer me dar o copo, eu vou beber nesse aqui Esse é teu, é? Esse é teu, é? Não, é do meu irmão Do teu irmão? Tá dando erro E aí, macho É redondo, é redondo Esse é o Brasil que eu quero, velho Vamos nessa, papai Tá gostoso Não, é do meu irmão Não pensa a mim Não pensa a mim Não pensa nvi E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. É nada danado velho. Ei, é nada danado aqui ó. Pode pegar a manga e meter na cara desses caras. Pode pegar lá. Não, suba, suba, suba. Quando chegar lá em cima, ele pula não. Ai, Giovanni, mete bronca aí, porra. Dizem que esse som toca mais quietudinho aí. Toca mais quietudinho aí, vai botar um reggae, maconha do safado. Reggae novo. Só porque tem mais grave, é? Reggae, é? Bota qualquer música aqui. É, esse de um canale, esse de um canale. Que som bonitinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 EU MÚSICA NÃO Peraí, tu veio sem nada Que aquele que está em cima da carroça é o que? oi Cabelinho ganhou um gerador deu um gerador duas extensão e uma caixa da Itaipava topada da cerveja ainda and deu e Dijo, quem abaixou seu ai então vou beber e diga cabelo O que tiver na minha caminhoneta é meu. Não, o que tiver aqui é meu. Tá bom, vamos embora. Aqui, aqui, olha. Olha, duas extensões, uma, duas. Eita, a caixa térmica, né? Olha, ele é barata não essa caixa térmica não, viu? Eu vou fazer mais depertorio novo. Eita, gerador da boba. Do meus sonhos. Você tem um desse também, né? Tenho, tenho, tenho. Não tenho som, mas tem um gerador. Não, mais não, parei já. Eita, gerador da boba da peste. Ei, cabelinho, a gente precisa de um desse, um cabelinho. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega emprestado, meu irmão. É mais barato, toda hora, toda hora. Pode pegar toda hora emprestado aí. Oxe, é divino. Só meter diesel com a bolsa. Galera, é o seguinte. Olha aqui, a veinha conduzindo. Bota pra arrombar a veinha. Vamos embora, vamos embora. Não, vamos embora, vamos embora. É isso aí, ó. Júniorson ali, os quatro paredões lá. Foi top. Valeu, Marcílio. Topado, Marcílio é topado. Paredão verde lá. É isso aí. Vamos deixando o like. Finalizando o vídeo aqui. Foi massa. Só paredão top. Valeu. Até o próximo vídeo.